Estamos a caminho lá da Balsa Bom, aqui na Calabria a gente já achou o sol Minha mãe e o seu filho Tão de chegar na Sicília Os lugares que a gente passou Estamos a caminho lá da Balsa É o caminho bonitinho Acabou de sair da última parada que a gente adorou Montanhas lindas Está aqui o último vídeo E o Tais está dirigindo Olha a complexidade do caminho Olha só, mal passa carro É um zigue-zague louco A gente vai dar um zigue-zague em todas aquelas montanhas ali Para conseguir descer Olha só, não sei se dá para ver O zigue-zague que nos... Meu Deus Bom, e depois de o que? Umas três horinhas dirigindo Voltamos com o nosso amigo do vídeo do ano novo Se vocês não assistiram, está aqui no topo da tela E aí, Kaino? Estamos aqui, né? Sofrendo e ao mesmo tempo se alegrando É isso aí Vamos lá que tem um plano sol bonito agora Mais um dia Bom, aqui na Calabria a gente já achou o sol que a gente estava procurando Qual que é a meta de hoje, menino Kaino? Hoje é fazer um churrasquinho Fazer um churrasquinho de alho E jogar o monopólio, né? A gente não tem churrasqueira A gente até tentou achar um camping Estava fechado porque a gente está no inverno E aí, menino Kaino, que mora aqui Ele é morador dessa cidade super conhecida Ele falou pra gente Olha, churrasqueira não tem Eu sei onde tem E aí, literalmente no meio Desce Motagall Tem uma churrasqueira improvisada super legal Toda de pedra Você acha que sai uma picanha aí, mano? No jeito? É uma carne, picanha a gente não achou Mas sai Não, a gente está nojento demais Sim, aqui agora pode até abraçar seu boquinho Que é isso? Aqui, solzinho batendo tranquilão nas mesas É, gente, domingou A aranha aconteceu É, está aí, firme e forte A linguiça já está pronta Olha, eu acho que já vou pegar as duas da frente aqui, hein, meu Qual que é a nossa epifania? Do momento aí, Kaino? A vida é fácil demais A gente aqui complica tudo Aqui nós temos um solzinho Que é vida Água Beba água, se você estiver vendo esse vídeo, né? Beba E uma carninha É gostoso Tem gente que não gosta Mas carninha também é vida É bom, é bom Precisa de mais coisa? A gente fica causando Querendo complicar demais As coisas são tão fáceis, gente Chorando por um filho seu A sua terra é minha mãe E os seus filhos são eu Oi, galinha Não vai botar isso Carninha no deck agora Mudamos um pouco o acampamento, né, Ned? Olha lá o solzão Está dando É mais um dia aqui na nossa missão de chegar na Sicília, né? Que vai ser o lugar que a gente vai passar aí um tempinho pra fugir do inverno europeu É muito doido porque a gente estava olhando aqui agora O Bruno vai colocar o mapa aqui da Itália E vai mostrar os lugares que a gente passou A gente praticamente posturou a Itália e conseguiu conhecer muita coisa A gente está quase chegando no Porto Na Vila San Giovanni Que é onde a gente vai pegar a balsa Então chegando lá eu mostro como que é a balsa Com outros valores E vamos lá Em busca do sol Porque hoje até esfriou Estou aqui de Bruzinha O Bruno não está ali E vamos que vamos Prime forte, vamos lá A Sicília já é logo ali então, Ned? A gente deixou aqui a Sicília Eita Partindo, né, Harry? Já estamos aqui dentro Indo pra bilheteria Ainda não sei Pelo que eu tinha me informado Vai ser cerca de uns 50 euros Vamos descobrir a verdade daqui a alguns minutinhos Vamos lá Agora Bem rapidinho Já estou aqui com o ticket na mão O segurança falou pra mim Que eu tinha que levar O documento do carro E o documento nosso Mas eu cheguei lá A mulher só perguntou quantas pessoas E foi isso Custou 46 euros Solandata Então a gente não comprou retorno Porque a intenção é ficar lá por um tempo E é isso Daqui a pouquinho Eu acredito que tenha Ela era meio Poucos amigos Então não perguntei o próximo horário Mas como já está rolando uma fila aqui Eu creio que vai ser em breve Deve sair toda hora Diretamente do ferry Conseguimos Atravessamos a Itália inteira Mas estamos em busca De verão Hoje Não está tendo Mas a gente é o que A gente é brasileiro A gente não desiste Inclusive gente É muito importante pra gente Que você se inscreva no canal E você deixe um comentário Falando o que você está achando De tudo isso O que você quer ver aqui E é isso gente Estou animada Vai ser uma fase Boa pra gente Colocar Algumas coisas em ordem Vai ser uma A parte da viagem Mais tranquila Porque a ideia Não é ficar Rodando demais E é isso Vamos ver Aqui é dentro Do barquinho Provavelmente De vez em quando Eles colocam uns filmes Não hoje Não tem ninguém aqui Olha lá Estão bem arrumadinho A linha tapada Descovide Eu não sei Se isso é obrigatório Ainda Rapidinho Porque já é Esse silenciário Não tem 10 minutos E aí Bruno Onde é que a gente está Acabamos de chegar Na Sicília Estou aqui Tentando localizar Nesse trânsito Maluco Estamos aí Estamos aí Chegamos Não está só ainda Mas vai estar É A gente chegou Num dia Que o clima Não está muito bom Mas Vamos Vamos torcer Que vai melhorar Vai melhorar Agora a gente tem Uma rota Mais ou menos Predefinida Nunca é nada certo Na nossa vida A gente está indo Sentindo Palermo Que é a construção É a capital Aqui da ilha Então Lá tem aeroporto É uma cidade Um pouco maior Então a gente Achou Que ia ser melhor A gente ficar Localizado por ali Então Vamos lá Quanto tempo Quanto tempo Para chegar lá Três horas e quinze Do que umas quatro horas É Provavelmente A gente não chega lá Hoje Mas vamos dar O nosso máximo Aqui para tentar Chegar mais próximo Pelo menos Vamos lá Uma das nossas Primeiras impressões Aqui é o valor Da gasolina Lá para cima Quando a gente estava Antes da gente começar Desse a Calabria E vir para cá A gente estava pagando Em torno de uns Sessenta E alguma coisa No diesel Aqui A gente só estava achando Por dois euros E agora A gente achou Um postinho Aqui O Bruno Está lá fora Abastecendo Por um e oitenta e oito Barato? Não Mas é o que tem para hoje Tranquilão O trânsito começou a parar Por quê? A bonita Jantane Cadê o verão Bruno? Está chovendo Para caramba Agora está noitecendo Está um pouco mais Como eu vou dizer Mais inverno ainda Vai ter isso Escureceu E aí? Amo A gente não chegou ainda Na metade do caminho A gente estava começando A ficar escuro Então a gente parou Aqui A vista é bem bonita Dependendo de onde O sol nascer A gente não vai ver ele nascer Vai estar atrás Aquelas montanhas Mas vai ficar uma vista Bonita de qualquer jeito É, a gente já tinha até dado Boa noite para vocês Não, estamos aqui de boa O que aconteceu, Bruno? Está ventando demais Parece que o mundo vai acabar Cuidado, Bruno Parece que a gente A gente vai ali Do lado dos nossos amiguinhos Para ver se param O mundo A gente está ali Onde aquele carro estava parado Estava ventando tanto, tanto, tanto Parecia uma barca Os nossos amigos tchecos Tem um casal Logo ali atrás da gente Eles vieram mais para perto Da pedra aqui Que é tipo um muro Não sei o que Aqui se é uma igreja Aí estava ventando menos A gente veio atrás deles A gente ficou um grudadinho Aí parou Parou bem A gente conseguiu deitar Mas no meio da noite Ventou o dobro Então se a gente estivesse lá Onde a gente estava antes Provavelmente a gente já estaria lá no mar A gente falou para vocês Que a gente estava em busca de verão Bruno, vê se dá para enxergar aí Ali, isso aí é a chuva de granizo Que deu ontem Ali no cantinho Derreteu, está vendo? Ou seja A gente veio em busca de verão A gente trouxe granito Zó Granizó Granizó Granitomato E praticamente neve Vocês estão vendo como a gente é pé quente Então vamos lá Invejosos tirão E não é um solzinho tímido Saindo dali de trás Olha lá Lá na frente Bem longe Tem um Só na cidadezinha Está um sol Eu só estou solitário E está uns poucos Coitado É muito importante Espera aí Estou de fora Estou editando um vídeo Para você ver Que o criador de conteúdo Nunca para Então curte por favor Compartilha Se inscreve Porque ajuda o nosso projeto Ajuda a divulgar Para mais pessoas E é isso Bom paramos aqui no primeiro camping A gente está tentando negociar Alguma coisa um pouco mais longa Então ele colocou aqui o valor Que ele cobraria por dia Que o estacionamento em si Banho a gente teria que pagar a parte 50 centavos 5 minutos Então assim Já é um ponto também Que a gente não gosta E a gente vai dar uma olhada Quão longe é da praia É bem básico Não achei que vale muito não Mas vamos ver quantas opções a gente tem Agora A situação é a seguinte A gente não gostou daquele camping Aí a gente achou um outro Inclusive a gente está aqui na frente dele Fazendo um almocinho Porque a gente está cansado Mas também não vai valer para a gente A falta de italiano é um problema muito grande Porque a gente não consegue se comunicar direito Para conseguir negociar Achamos um outro camping aqui Mas não vai valer pelo valor E aí agora a gente não sabe o que vai fazer É isso Por enquanto Atualizações, atualizações, atualizações Espera aí, deixa eu limpar Eu limpei É... Tá Já estamos aqui, sei lá Pelo menos uma hora e meia Chorando Rendo a unha Meu Deus Brunão ali Você coiu a unha? O Brunão ali está fazendo o almoço Qual foi a nossa ideia, Bruno? Achamos um lugarzinho aqui A bimboquinha A gente achado um maluco A gente estava cobrando vintão um dia Falou que não dá para fazer melhor Nem a pauta A gente pesquisou, pesquisou Tá aí sendo Thais Achamos por dezão Dona Maria E vamos negociar para sair cincão Depois de vendaval Granizo Falta de câmbio É, grande não Mas agora, olha lá Olha o solzão lá É real É real, gente É verdade Tem verão na Europa Índia, Leró Bom, depois de toda essa tour Da gente dar de cara com a porta Da gente tomar juva Do carro quase ter acabado com ele No meio do granito Eu adoro granito, né? Conseguimos o lugar Agora já está mais friozinho Que o sol se escondeu Também é tarde, né? Que horas são já? Já são quase cinco Inverno E isso a gente não vai conseguir escapar Vai continuar escurecendo cedo por enquanto É, aí o sol vai embora Acabou milho Acabou pipoca, né? É, Dona Maria mora aqui Isso aqui é uma casa Essa é a casa de tijolo E o resto são as casas de rodas como a nossa E aí a gente trocou uma ideia com ela Ficou um negócio meio assim Depois a gente vê Depois a gente vai Vamos vivendo Vamos vivendo Então basicamente Inicialmente a gente vai pagar dez por noite Mas vou desenrolar com ela Para a gente pagar oito É, que ela falou que é treze por dia Dez Dependendo de uma semana E oito ela faz quando é um mês Mas a Thaís A chavequeira Ela quer três contas diárias E boa É isso, gente Então Olha ali, ó Dá para ver a praia daqui A missão foi cumprida Eu falei que ia ter sol É que a gente chegou tarde E está frio agora Mas eu prometo que amanhã A gente vai terminar esse vídeo amanhã Com um dia de sol bem bonito Vocês veem o que eu estou falando Olha lá A gente vai andar naquela praia A praia é logo ali, ó E é um banco de areia bom Lá onde a gente estava Que a gente olhou os primeiros campos Era uma Era pedra Pedrona mesmo Não dava nem para aproveitar a praia Era só para ver o mar mesmo De cara amassada Porque eu prometi para vocês Que hoje eu ia acordar E ia provar Que a gente finalmente achou o sol O inverno ele é inevitável, né Então os dias não vão estar quentes Com 30 e poucos graus Mas tudo que a gente está Procurando nessa fase É justamente Qualidade de vida Poder vir correr na praia Poder ficar mais tranquila A gente tem muito projeto Para colocar em dia agora Então Mais do que Praia para queimar mesmo E a gente quer Um tempo Num lugar Que a gente se sinta bem E não existe lugar melhor Do que praia Amo demais E é isso, gente Acompanha aí A gente tem muita coisa Para soltar aqui no canal E lá na nossa página do Instagram Se você ainda não segue Então por favor Sigam a gente Deixem nos comentários aí O que vocês estão gostando O que mais vocês querem ver aqui E é isso, gente Eu falei para vocês Que na Sicília tinha sol Agora são 14 graus Que são 8h30 da manhã Então Promessa cumprida Partiu Viver de sol A barca está caindo aqui O vento está loucura Você veio para a Sicília Para ter verão? Não Vou mostrar para vocês Cadê Será que vai Não, cuidado Vai cair o vidro para fora A gente está Olha só Olha lá A gente não Para Para, Bruno Vai descer Vem Vem Vem